Música Olá queridos pastores, queridos Gideões, queridos mantenedores de missões 24 horas diante do Senhor. É com muita alegria que aqui estamos com o nosso Gideões News, trazendo as notícias desta semana do ministério 24 horas diante do Senhor. Este ministério que Deus tem levantado usando você, usando as suas orações, usando o seu comprometimento com a igreja, com a palavra dele, para que a sua glória esteja sobre toda a terra e para que as igrejas sejam avivadas e abençoadas. Estivemos, nesta semana, em Poços de Caldas, Minas Gerais, com muita alegria, conhecendo pastores dali do Conselho da Cidade, do Conselho de Pastores. E vários pastores se prontificaram a levantar as torres de oração. Tivemos um momento muito especial. Na igreja, à noite, na segunda-feira à noite, tivemos a alegria de ter os Gideões reunidos. Um momento de gozo, de alegria, de adoração. Vimos aquela turma tão grande, mais de cem Gideões e outros se preparando para serem ungidos e fazerem o curso Aprendendo a Orar com a Bíblia. Que Deus abençoe o pastor Ezequiel. Que Deus abençoe a igreja metodista em Poços de Caldas. Que Deus abençoe a sua igreja, no sul de Minas, e que as torres se levantem. E que os Gideões mirins ali estejam implantados também, com toda a bênção do Senhor. E tivemos a alegria de, nesta semana, avançarmos para mais uma nação. A nação agora é Congo-Brasaville. O nosso coordenador, pastor Gogol Gando, de Camarões, lá da cidade de Ayundé, da sua capital, viajou para Congo-Brasaville. Uma nação vizinha de Camarões, que também fala o francês. E ali em Congo-Brasaville, está se reunindo com pastores, para trazer a visão das torres de oração. Para levar também os Gideões mirins. Pastor Gando já atravessou a fronteira, já está entre os irmãos. E está ainda, nesse tempo, quando você estiver recebendo o nosso Gideões News, ele ainda estará em Congo-Brasaville. Nós precisamos de incentivar uns aos outros. Incentivar a todos os Gideões, para que todos sejam cooperadores com missões 24 horas. Para podermos ir às ações, é preciso que você seja também um mantenedor dos Gideões. Um mantenedor de missões 24 horas. De uma maneira tão simples, mas de uma maneira tão efetiva. Cada Gideão pode contribuir e deverá contribuir com R$ 10,00 por mês. Sabemos que isso é tão pouquinho para nós, mas isso pode significar muito para outras nações. E para irmos, atravessar as fronteiras. Para nós, é muito mais fácil enviar um coordenador de uma nação vizinha, do que ter de enviar um pastor brasileiro. Queremos que os pastores brasileiros vão e teremos os nossos congressos. E por falar em congressos, agora, neste mês, na Colômbia, a nossa equipe se prepara, a nossa equipe tão linda. O pastor Leonardo de Betim, a Adma Braga, daqui de Belo Horizonte, vai para levar os Gideões Mirins. E também o nosso irmão Guilherme, da Igreja Batista da Pampuia. Estão indo à Colômbia para fortalecer as torres ali. Ao Peru, está sendo enviado o pastor Júlio Xanda, da Argentina. E assim, o ministério vai rompendo. Mas precisamos de você. Precisamos das suas orações. Precisamos da sua contribuição em Missões 24 Horas. Deus os abençoe. Acompanhemos os pastores Júlio Xanda, o pastor Gando, nas nações onde estão indo. Ao Peru, ao Congo Brasileiro. Deus os abençoe. Shalom. Acompanhemos os pastores Júlio Xanda, o pastor Gando,